X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like Mali Workin' like Mali E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 16 da nossa série de Eurotruck Simulator 116 Na nossa série de Eurotruck Simulator 2 E bora lá pra nossa primeira viagem aqui com esse Castellation Vamos manter na sétima aqui mesmo Ah, e galera, eu já tô na cidade Na cidade que a gente parou com os vídeos, galera Mano, tem coisa errada nisso, olha isso Décima sexta marcha E é 20 por hora Será que é por causa do eixo que tá levantado? Exatamente É isso mesmo Pô, achei estranho pra caramba, velho Como assim, mano? 16 quilômetros pra pegar carga Você tá brincando, hein, mano? Mas bora lá, não sei se com esse bug da marcha eu terminei de explicar Ó, tem que ir na fazenda buscar carga Bacana A gente tá na mesma cidade onde a gente finalizou o último vídeo de viagem com caminhão, né? Ah, e eu não vim rodando, tá, galera? Se alguém perguntar aí Ah, mas você veio rodando com o Castellation? Não Nossa Senhora Não vim rodando, galera Vim com a câmera zero Ah Deixa eu fazer uma coisinha que a galera pediu A hora que eu chegar ali na carga ali eu vou fazer A galera pediu me fazer no outro Castellation, né? Vou fazer nesse daqui Quer dizer, bem improvável Que a galera pediu nesse aqui aí Nesse caminhão também Mas como eu tô gravando Eu não postei ainda o último vídeo, né? Galera, tem essas duas cargas Cana de açúcar Mas cana de açúcar meio que voltando, ó E eu não quero voltar Eu quero continuar Vamos ver se tem outras carretas? Não, só tem no mapa Ah, vamos pegar essa bitrenzão aqui mesmo Rodotren a gente tá, né? Enjoado já de dirigir Então vamos aqui de... De bitrenzão mesmo Vamos pegar o trabalho Ok Ah, e tem que dar uns cortinhos Mas bora lá Vamos de sétimo aqui, ó Beleza, bitrenzão original do mapa E-A-A, né, galera? Apertei tudo que é botão menos o correto Beleza Então Vamos ligar o caminhão novamente Bom, vamos aproveitar e tirar uma print aqui já, ó Olha só, mano Cara, rebaixadão Isso aqui vai me dar problema A roda não tinha deixado cromada Mas tudo bem, mano Mas isso aqui vai me dar problema De ele ser rebaixadão assim, galera Mas Fazer o que? Vambora Só que fui usando marcha, hein? Ah, moleque Cara, o ronco desse caminhão é muito top, velho Ah, eu ia... Nossa Bom, vamos até lá em cima Vamos até lá em cima Que daí eu já mudo isso aqui Vou ter que pegar a esquerda ali Vou puxar um freio de mão aqui Que é o que, galera? Ajustar o banco, mano Vamos lá Aqui A galera foi pra mim afastar um pouco E Descer ele Não, mano Isso aí eu desci demais, né? Não, descer mesmo Não, nem tanto, né? Aqui, ó Deixa eu ver como é que ficou Aqui tá maneiro, né? Aqui tá maneiro Tá maneiro Banco colado, velho Porque eu acho que dá pra mostrar Do passageiro Como é que ele tá Motorista Não, não tem motorista Mas no outro Dava pra ver que ele tava bem baixo mesmo Então vambora sim A galera pediu Vamos assim O que aconteceu, velho? Nossa, eu preocupado com a... Que primeira Aqui, nossa Não tava Não tava acertando o clique da G27 Que ele era pra trocar de marcha Como eu tava falando Tava cuidando tanto o retrovisor Com a carga E acabei esquecendo do outro lado, né? Simbora Vamos ligar esse limpador, hein? O que que deu ali na frente? Batida? Tio usando o rodotrem aí Não passou Mas é isso, né? Nós vambora Temos quantos km, hein? Temos 180 km, mano Então Já sabem, né, galera? Videozinho longo pra vocês aí Então Pega aquela bolachinha E vambora, mano Até já Mano Troca de caixa, velho O que que tá acontecendo, mano? Quase de... Quer dizer Se fosse na vida real Eu tinha explodido o motor Do Constellation aqui agora Deu um Banda Chega, chega de brincar Fiz isso aí porque a galera me pede Jogar um pouco mais em câmera externa Então de vez em quando a gente vai fazer isso aí De andar um pouco em câmera externa Péssimo momento que eu troquei de marcha Vendo uma subida Postinho de combustível Mas nós estamos de buenas De questão de combustível E cara, acho que ficou bacana o banco aqui Comentem Se ficou legal ou não o banco dessa forma E velho, aqui não tem condição De ultrapassar, não vou ultrapassar Por dois motivos Nós não tem motor Nós não tem motor pra isso E também Bom, se bem que a pista tem um acostamento longo pra caramba Nossa, vindo um carro lá na frente O cara é maluco Vendo um caminhão Na direção dele E o cara não freou O cara aqui O cara aqui freou, mano Já o outro lá é maluco Não freou Já pensou se a gente tivesse parado Galera, perto da... É, atrás daquele caminhão lá Já perdemos o embalo Assim, já ultrapassando ele Só pela subida mesmo A gente não tivesse ficado parado Atrás daquele maluco Aí que... Né? Aí que eu ia perder o embalo do caramba Ih, galera Tô curtindo demais, mano Esse Constellation aqui, velho Top demais, mano E pior que essa câmera Que tá aqui agora É melhor que a outra lá, velho Vamos dar um bizu nele por fora novamente Ó Rebaixadão Vamos ligar aqui o negócio aqui, ó Ah, já tá ligado o foguinho já Foguinho? Eu sei lá A galera fala Mano, aperta o opa ligar o foguinho Eu mesmo nem sei É... Como que é o nome disso aqui? A forma correta de pronunciar isso aí Nossa, não, velho Serrinha já Pra começar bem com o Castellation, hein Partiu então, velho Vamos ver como é que vai ser aí, mano Vai pedir primeira? Com certeza Eu vou até aqui pra direita Aí complica, né, mano Arranhando marcha, complica Vamos de quinta, então, né Olha que massas nuvens, galera No caso girando No caso andando, né Beleza, ó Vamos apodar o cara aqui Ainda bem que eu olhei pra frente Porque se não, né Ia dar treta Cara, deixa eu ver como é que tá a média desse Castellation, velho Deve tá nada boa 0,2 Ó, tiozão aí da Parmalat Volvão? É um volvão que não tá conseguindo subir aí, cara? Mercedes Mercedão que não tá tendo pressão, hein Quer dizer Nós tamo a 20km, velho Mas tamo mais rápido, velho Ah, vai aguentar a oitava? Aguentou, aguentou a oitava Beleza Beleza Vamos embora, Castellation Que isso, mano Tá sofrendinho na serra, hein É nessa, galera 20km mesmo Não dá pra passar disso, mano Tamo com o que mesmo? 40 toneladas? 36 toneladas, cara Não é, não é muito peso não, mano Quer dizer É peso pra caramba, né Mano, ainda bem que não peguei A relação de De 16 É, de 12 marchas Não, tiozão Não poda não Tiozão do Renaultzinho ali Queria podar? Poda não, cara Poda não Porque senão Ele ia dar treta Ah Descendo, né Decida, né Tá de zoeira que é mais uma, né Ah, é descida Ufa Mas cadê a plaquinha? Verifica os freios Não tem Carinha maluco, velho Ouvindo um caminhão Buzinando atrás dele Era pra dar sinal de luz Não era pra buzinar, não Por que Ah, tá certo Cara, olha essa descida, mano Subir aqui deve ser tenso, hein O que que é aqui? Um ponto turístico? Bem provável, né Os caras parados aí Não vou parar não, mano Olha que bonito lá embaixo O que que é aquilo? Parece umas balsas Sei lá Tem que prestar atenção Na estrada Isso, vai olhar a paisagem E não presta atenção Na estrada Perde toda a pressão No caminhão aí, ó É, tudo que desce Tem que subir, né, velho É a vida Ah, vai manter de décimo Olha só o cara, velho Olha os caras passando Da carga batida Pra carga nova Legal, legal, legal É, ele vai assim Sofrendão Mas vai aguentar aqui mesmo Na... Em décima Ou não, né Cadê a média? 0,4 No... É, não vai aguentar não 0,2 Que beleza, não? Nem de sétimo não vai Já reduziu um monte De marcha Já pra tá Né, a rotação Indo lá em cima Mas mesmo assim, velho 0,2 Que maravilha Olha ele É só meio tanque Já na primeira viagem, velho Olha o volvão aí No bitrem Bitrem do que isso, hein, cara? Sei lá O que que tá Transportando isso aí Terrana? Sei lá Não conheço a empresa aí, não Mas é isso aí, ó Vamos que vamos Não vou passar a oitava, velho Vou manter assim mesmo Cara, quantos caímos ainda falta, mano? 45 quilômetros Mas quem diria que a gente ia pegar duas serras, hein? Ó, o malucão aí com a cegonha E, velho Já na próxima viagem Vou ter que abastecer o casteleixo, mano Tá bebendo demais, mano Tá previsto entre quarta Mano, eu vou chegar atrasado desse jeito Olha Tá previsto entre quarta Uma e meia Até as oito e dez Da noite E já são Três horas da tarde já Vamos ver o malucão ali Pegando carona Ah, moleque doido Ah, e também, galera Teve atualização no pack Do IB3 do JL Só que eu ainda não atualizei o meu, velho Eu vou ter que atualizar Em breve, velho Olha lá Restando Cinco horas quase Pra gente estar entregando a nossa carga Mas é isso aí Vamos que vamos Olha a polícia passando aí, ó Cara, vai beber demais, mano Eu não sei quantos litros tem o tanque aqui do Castellation Mas vai beber demais, velho Olha, foi 170 quilômetros Acho que era isso, né? Que a gente viu antes de sair Vai estar fazendo uns 240 litros Mais ou menos, galera É... Isso é o que eu acho, velho Uns 240 litros aí Vamos fechar nosso tablet aqui, né? Tava com o tablet aberto aí Vendo as questões da carga Nota fiscal e tudo mais Mas agora a gente tem que acelerar Já vou entrar pra cá, já E sim, bora, mano Vamos acelerar pra gente, né? Chegar logo No nosso destino, ó Já foi pra 07 a média É, velho É capaz de a gente chegar... Não, quer dizer Não vai dar, né? Qualquer viagenzinha Agora a gente fazer Vai ter que abastecer, velho Próxima viagem Já vão ter que abastecer Aqui o nosso Castellation Eu nem vi, galera Se ele tem mais... É... Configuração de motor lá Pra gente comprar pro futuro Não vi, velho Ó, chegando na cidade aí, ó Que eu ia falar Que empresa é essa? Um pedágio Um belo e bonito pedágio Agora é nós que pagam, né? Olha aí, ó Antes eu andava lá Não sei quanto pago Pelo seu patrão Ah, velho Na moral Não vou ficar freando Com esses caras aqui, não, galera Ó, a polícia aí Mas vamos que vamos Pode desviar dos bicicleteiros aqui, né, mano? Chegamos em Cascavel Chegamos na... Na sogra He, 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 he Né? Entendedores entenderão Ok Vambora Toledo a direita Não sei pra onde a gente vai Na próxima viagem Eu achei que o cara ia segurar, mano E eu levei mútuo Danado Nossa, é tanta marcha Que eu tive que trocar hoje, velho Que nem tô dando mais dois tempos, velho Vai só em um mesmo De boa Ai, não tô no câmbio automático, tá? Eu mesmo tô trocando de marcha aí, galera Esse cenário é da Daph descoberta É aqui já? É aqui Nossa, vai ser tenso entrar aqui, hein? Tiozão espera Será que vai entrar, galera? Cavalo passou, né? Vamos ver se agora A outra carreta lá do fundo vai Vai passar também Aqui, só deixar ali na frente Haha, moleque, bom Olha isso Cara, o cara aqui é bom, mano Aí, ó Show de bola Ficou verdinho E, mano Viagem muito show Aqui com esse Castellation, velho Vamos parar aqui Vamos puxar o freio de mão Desligar a nave E vamos desacoplar E vamos ver quanto que gastou E quanto a gente vai receber 200 quilômetros 271 litros gasto Cê tá maluco, velho Bebe demais, mano Então é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Eu viagem muito top aí Com o nosso Castellation Infelizmente, pegamos duas serras, cara Na verdade, três, né? Subir Descer E subir de novo, velho Muito louco Então é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha, que você dá demais A descrição do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima Mano Amém.